A carrocinha pegou três cachorros de uma vez Tralala que bicho é esse, Tralala que bicho mal A carrocinha pegou três cachorros de uma vez Tralala que bicho é esse, Tralala que bicho mal Lagarta pintada, quem te pintou Foi a velha cachimbeira, por aqui passou No tempo da areia fazia poeira Puxa a largata na tua orelha Lagarta pintada, quem te pintou Foi a velha cachimbeira, por aqui passou No tempo da areia fazia poeira Puxa a largata na tua orelha Laranja madura, que cor são elas? Laranja madura, que cor são elas? Elas são verde e amarela, elas são verde e amarela Vira menina de costa pra ela, vira menina de costa pra ela Vira menina de costa pra ela, vira menina de costa pra ela